Bate palma pro Frank Mineiro aí, bate palma Valeu rapaziada Com vocês E eu vou assistir o perturbador Com cuidado, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar, o perturbador chegou Tumba, 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 tumba Meninas, imagina a água de Megane Onde me insere, invadir nos bailes Se o Petit toca na cai, Barley toca também Valeu neném Imagina Se o Petit toca na cai, Barley toca também Valeu neném, se o meu Barley, Barley não Petit Vamos começar a putaria Quem é que gosta de putaria Meninas, eu sou fã da putaria Irmãos antes Vem comigo assim ó Tá vendo aquela lua que brilhamos? É Viva, viva, viva 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 Viva, 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 viva Meninas, música nova, é assim ó Eu não quero a sua irmã, muito menos suas primas O que eu quero mesmo são as suas amiguinhas Eu vou mandar-lhe um passo reto, te falando na moral Toda chocota em vão perante ao meu pau Quando ela senta, entra, quando ela levanta, sai Assim que vai, assim que vai, senta, entra, levanta, sai Meninas, já deu pra aquecer? De baixo, de chuva, deu pra aquecer? Então vamos levar, daquele jeito Eu senta, 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 senta A prendinha tá, que tá Ela tá, que tá Ela tá, que tá Tá doidinha, pada Doidinha, pra Doidinha Mas eu não dou a ideia torta Só dou a ideia reta Fico no deserto Fico no deserto que delícia a lourinha ta que ta ela ta que ta ela ta que ta ta 2dia pra um 2dia pra um 2dia pra um 2dia pra um pra voces ei ta ligado que eu sou muito louco todo mundo a quem sabe que eu não sou cabeça só sangue bom é que nesse baile bate churros em alma preta homem de verdade E gostar mesmo é de pôr Eita 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 Mulher não gosta de caô Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade Então senta Vai sentar Vai sentar Ei lá Meninas Não precisa ter medo Me sentir arrepio Mas senta devagar É grande mas é macio É macio viu Ae Isso é uma obra de arte Isso é coisa de artista No mundo se fede Não se conquista O mundo não se perde Esqui o ar É o seguinte Tá ligado? Essa vai pra lourinha Pra prender a barriguinha Faço merecer Eu faço valer a pena Faço merecer Eu faço valer a pena Ela quer roupa Ela quer roupa da mãe Bolsa da luz e dor Aí Esse é o ritmo do circo Você tá ligado né? Então vem comigo assim ó Ela dá pra nós Se nós é patrô Ela dá pra nós Ela dá pra nós Foda-se Ela dá pra nós Ela dá pra nós Ela dá pra nós Ela passou apenas em Miami Em Dubai ou em Milão? Muita que pariu, né? Ela dá pra nós, nós é patrão Ela dá pra nós, ela dá patrão Ela dá pra nós Meninas, daquele jeito assim, ó Não, guardem Foi daquele jeito Volou a discussãozinho Leva, leva o abriguinho, tá ligado? Ontem em meia-noite Meninas, vocês conhecem Então tá, me bota minha roupa no porção Eu vou no cabaré, eu vou para a posição Vocês são tudo louca, né? Eu vou dormir lá em cima Pra uns que jogam Tchaca, 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 tchaca Eu vou dormir lá em cima Tchaca, tchaca, tchaca Pra uns que jogam Tchaca, tchaca, tchaca Verdadeiro cabaré É sua posição Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tá tudo louca, né? Eu vou largar meu carro E vou morar no cabaré Eu vou largar meu pau E vou morar no cabaré Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Meninas Já que vamos largar a casa e morar no cabaré Eu vou para a ousadia Eu vou para a cachorrada Hoje eu quero sair Olha a mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas aqui você vai fingir Ela que vai me cantar Quando tem um peixe a mulher Daquele jeito então Gente, o tempo é curto, tá ligado? Tem muita emissora pra apresentar Daquele jeito Oh, olha Palinho da extra Meninas, quem não me conhece Sou um super tubador Essa aqui também tá na extra Eu via chapéuzinho vermelho Muito louca pelo bota E o outro bom, um piloto E o reitou ele no chão Cê pôs no seu nariz e começou a explorar Mete pra mim, mete pra mim Mete que, mete que, mete pra mim Mete pra mim, mete pra mim Vamos a fazer, ó Eu via chapéuzinho vermelho Muito louca pelo bota E o outro bom, um piloto E o reitou ele no chão Cê pôs no seu nariz e começou a explorar Mete pra mim, mete pra mim Mete que, mete que, mete pra mim Cê pôs no nariz e começou a explorar Valeu rapaziada Pela consideração Um beijinho nas meninas Um abraço pros irmãos Toda agulha desse jeito Ninguém pode acreditar Que o senhor é meu pastor E na tarde faltará Disse que é fé e isso é emoção Quem gostou do bairro, gente Bate na palma da mão GOK Eu gosto, o tomgo Grigas Eu gosto, attico Grigas Go